D.F. Alerta. Oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro. Uma operação em conjunto do Getop 24, Getop 35 e o BP Cães contra o tráfico de drogas. Uma mulher grávida foi presa, trazendo 10 quilos de maconha aqui para o Distrito Federal. Os policiais estavam na rodoviária interestadual no momento em que ela chegou. Foi os cães que deram o sinal. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no D.F. Alerta, que já está no ar. No ar. Alerta. Os policiais militares estavam fazendo uma operação contra o tráfico interestadual de drogas. Eles estavam na rodoviária e decidiram fazer a abordagem em um ônibus que tinha chegado de Goiânia e tinha o destino Barreiras, na Bahia. No momento em que eles foram revistar o bagageiro, um dos cães em Jatobá deu o sinal. Lançamos o cão no bagageiro e o cão sentou. Quando a gente abriu a mala, ele tinha mais ou menos 10 quilos de maconha. E estava na posse de uma gestante que ia de Goiânia para Barreiras. Quando Jatobá deu o sinal, os policiais foram revistar a mala e encontraram os tabletes dentro da bolsa. E descobriram que a mala era de uma mulher e que ela estava grávida. Ela não quis falar com a nossa equipe, mas disse para os policiais que estava vindo de Manaus. Veio de avião, pousou em Goiânia, onde pegou essa droga e estava trazendo de ônibus até o DF. E no outro dia, iria embora para Manaus de avião e receberia 2 mil reais para isso tudo. A mesma disse que o dono dessa droga era de uma terceira pessoa de Cuiabá. Mas que teria uma mulher então de Manaus aí fazendo esse intermédio entre o dono da droga e o comprador aqui de Brasil. Positivo, isso mesmo, o que ela falou para nós. A mulher que estava trazendo a droga é Stephanie Priscila Litaif Alfaia. Ela tem 29 anos. Segundo ela, não saberia quem era o homem que pegaria a droga aqui no Distrito Federal. DF Alerta falou, tá falado. DF Alerta. Oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro.